Capita! Aplausos Eu me vejo em camas. Eu me encontrei um homem e me disse que você está assistindo em show-to. Eu lhe disse e ele disse que você está assistindo. Eu vou falar sobre o balkanismo. Ele é um especialista para o nosso trabalho. Ele mostra um delicatório para todos os grandes. Então, todos os grandes. Então, todos os grandes. Então, hoje em dia, o meu show-to-doce é Hadjimayami Havai. E então, eu vou falar sobre os nossos co-versos. Bom dia, Roche. Eu vou falar sobre isso. Obrigado. Eu vou falar sobre isso. E aí E aí se trabalha com especialidade. Em caso de que o idioma garante com outro idioma, então, vai ter certeza que o idioma é o que aça, ou seja, o que é 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 o que é. Bom, colega, por causa tradicionales, aranjira, a toho, mislum, go pratikovat i mnogu zapadni moderni kovari, na jedna masa se servirat po dva jazika, zaradi, mislum, više osobi. Vije zaboravate, drag kolega, deka może da ima i više osobi tamo prisatni na ova. I zaradi tova, nije mislim deka na jedna masa mora da ima dva jazika. DO! I jaz sum čul daka mnogu stranski kovari predviduvaat daka na jedna masa pokra jedan jazik može da se servira i drug jazik. Među tova, vo toj slučaj jazikot go gubi vkusot i ne veke delikatest i se postavu vprašanje to. Zaošto vošto nije toj jazik do toga sme go smetale za specijalitet, kolega. Druga kolega, nije smetame daka jedan jazik može da bide da ne stiga kako kako fundament. Nedovolno. Ej, dragi goniči, dragi gosti v študioto. To je više prvo do našto šov, a svega premjenujem na вторata rubrika Pokaži što znaješ. Pop, tatsko! To si mojme ljubilo do sega! Svi si, a na sve šteno nikad ne svi. Znači što jesem to te rekao? Evole, dobro, 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 lebo, dobro. I Hajimajami Haiti. Aplausos Capetais!